E a gigante chilena CMPC está prestes a desencadear um marco histórico no Rio Grande do Sul com um investimento de 25 bilhões de reais em uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro. Esse montante vai representar o maior investimento privado já realizado no Estado, consolidando assim ainda mais a posição da empresa como um dos líderes mundiais na produção de celulose. A CMPC, conhecida como a segunda maior produtora global de celulose, planeja erguer no Rio Grande do Sul a nova linha de produção com capacidade de processar 2,5 milhões de toneladas por ano. Esse projeto promete não só impulsionar a economia local, mas também reforçar a presença da CMPC no mercado brasileiro e global. O anúncio oficial do projeto será nos próximos dias, quando o protocolo de intenções será assinado com o governo gaúcho. A escolha de Barra do Ribeiro como localização para esta mega fábrica não é por acaso, já que a CMPC possui presença significativa na região, operando um viveiro de mudas e um laboratório de pesquisa genética de eucalipto na Fazenda Barba Negra. Durante o anúncio, o governador Eduardo Leite falou sobre a capacidade do Estado em atrair investimentos. Nós atraímos investimentos na medida em que o Estado funcione bem, que ele ofereça segurança jurídica, ofereça segurança pública também para a vida de quem trabalha, para o patrimônio de quem investe aqui, que ofereça o capital humano de excelência, de excelente qualidade, para que trabalhem e tenham produtividade que faça com que este investimento privado bilionário tenha o retorno que se deseja, porque quem investe, e nesse caso nós temos aqui uma empresa consciente do seu papel social, de todas as externalidades positivas que devem vir acopladas a este investimento, mas, naturalmente, não faz simplesmente benemerência. Deseja ver o retorno do seu investimento, deseja ver resultados econômicos, e esses resultados econômicos virão na medida em que haja produtividade, e produtividade exige capacidade logística, capital humano e uma série de outros itens, desde também a carga tributária e outros itens que devem estar perfeitamente alinhados para que possa produzir e competir com o que se produz nos diversos mercados. A CMPC já está estabelecida no Brasil com a fábrica em Guaíba, e no ano passado anunciou um investimento considerável de R$ 2,75 bilhões para ampliar essa planta. Além do aumento da capacidade produtiva, a empresa está focada em tornar as operações mais sustentáveis, buscando reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adotando tecnologias limpas e eficientes. A empresa, que celebrou o centenário em 2020, emprega mais de 17 mil colaboradores em oito países da América Latina e é uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. Com esse novo investimento, a empresa não só fortalece a posição como uma potência global no setor de celulose, mas também reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica. Hoje temos um estado saudável, que investe, que tem contas em dia e que por isso é local seguro para o investimento, que é o maior investimento já feito por uma empresa individualmente no estado do Rio Grande do Sul, na história deste estado. É disso que nós estamos falando hoje. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.